Acabei de ser eleito presidente do nosso novo partido, PPB, Partido dos Picaretas do Brasil. Você não tem vergonha ser candidato de um partido de picareta? Picaretas são ferramentas de trabalho, tem tudo a ver comigo, Carlota. Porque vocês, vocês querem o poder pelo poder. A minha meta é a presidente da república em 2014. Isso é, colega. Porque nem há pouco é o povo. O senhor sabia que dos 12 meses do ano, 5 meses é só para pagar imposto? O senhor sabia disso? O povo ganha uma miséria. E vocês? Vocês vão lá e para o Brasil, vocês não fazem nada. Ficam lá dormindo no congresso. E não tem vergonha de mostrar que está dormindo, não.